Comissão vai apresentar propostas para investimentos em municípios impactados pela construção do Porto do Açú, aprovada a proposta que fixa o teto do auxílio moradia para servidores do Ministério Público. O Jornal da Lerge começa agora. Os parlamentares analisaram mensagem do Ministério Público que iguala o benefício do auxílio moradia do MP ao do Supremo Tribunal Federal. O teto do auxílio moradia vale para todas as classes da carreira dos servidores do MP. O substitutivo foi aprovado e segue para a sanção do governador. O Ministério Público mandou o projeto para casa dizendo que era 18% e não até 18%, fixou em 18%. Mas quando chegou aqui na casa, houve uma regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamentou para o Brasil inteiro, dizendo que o auxílio moradia tinha que ser pago no Ministério Público nos mesmos moldes que é pago no Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal é uns 500 reais a menos do que esses 5.100 reais. Seria 4.700 aproximadamente. Então a Comissão de Constituição e Justiça fez um substitutivo, tirando os 18% e dizendo que teria que ser igual ao Supremo Tribunal Federal como regulamentou o Conselho Nacional do Ministério Público. Analisada ainda a mensagem conjunta dos poderes executivos e judiciário que altera a lei sobre o arquivamento de processos. Com a mudança, os processos transitados em julgado, que não cabe mais recurso, poderão ser arquivados sem prejuízo à apuração das custas, que devem ser cobradas em até 5 anos depois do arquivamento. No caso da existência de dívida, o devedor deverá ser notificado e efetuar o pagamento em até 60 dias. O substitutivo foi aprovado e segue para a sanção do governador. Já o deputado doutor José Luiz Nancy quer tornar obrigatória a calibragem de equipamentos usados na segurança e na saúde. O texto determina que o procedimento deve ser feito por empresas certificadas pela Rede Brasileira de Calibração e fiscalizada pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. Qualquer tipo de aparelho em que vai ser verificado por uma pressão, como os filhos do mamômetro, um aparelho oxímico é muito importante para a vida e para o diagnóstico do paciente. Então, por isso que é importante a gente não errar. As manifestações culturais dentro das estações de trens, metrôs e barcas podem ser regulamentadas. Será responsabilidade das concessionárias que administram os serviços fazer um cadastro dos artistas interessados em se apresentar. As concessionárias também serão responsáveis por definir os horários para as apresentações. Os artistas não poderão cobrar e deverão interromper as apresentações em caso de manifestação dos passageiros. O projeto do deputado André Siciliano recebeu três emendas e volta a ser analisado pelas comissões. É um projeto bacana, um projeto que vem regulamentar as apresentações de manifestações culturais. Também não precisa ser só um cantor ou um poeta. Então, eu acho que vem bem. O projeto saiu de pauta porque recebeu emendas e as emendas é para ver só o projeto. A gente espera já na próxima semana que ele possa retornar para que a gente possa votar em segunda discussão definitiva aqui. Os locais de competições esportivas equipados com placares eletrônicos poderão ser obrigados a divulgar uma campanha de combate à exploração sexual. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta da deputada Miriam Rios foi aprovada. Agora, com essa campanha, vai abranger muito mais porque cada estádio, cada local onde vai concentrar os esportistas, um momento de jogos, jogo de futebol, jogo de basquete, o que for, a campanha vai ficar muito mais com visibilidade. E aí, no planel vai aparecer, olha, diz que sem, denuncie, o turismo sexual é crime, não apoie. Então, vai conscientizando as pessoas, vai colocando na cabeça. Mesmo aquele que lê e não se preocupa, é uma mensagem sublimar que vai entrando, vai entrando no consciente e um vai passando para o outro. Denuncie. Essa é uma campanha nossa para proteger os nossos jovens e as nossas crianças. As agências bancárias poderão ser obrigadas a instalar bloqueador de sinal de celular. É o que pretendem os deputados Luiz Martins e Gilberto Palmares ao alterar a lei que proíbe o uso de celular nos bancos. O projeto foi aprovado. As prefeituras podem ser obrigadas a informar ao Corpo de Bombeiros sempre que os estabelecimentos comerciais que possuem alvará de funcionamento mudarem a natureza da atividade para qualquer uma que represente reunião de público. A proposta do deputado Flávio Bolsonaro foi aprovada em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Eu espero que haja realmente essa comunicação porque o próprio Corpo de Bombeiros tem dificuldade em saber que houve alteração para realizar a vistoria necessária para garantir a segurança dos frequentadores. Os veículos com até três anos de fabricação e dentro do período de garantia podem ficar isentos da vistoria anual. O projeto do deputado Gilberto Palmares recebeu uma emenda e retornou às comissões. No expediente inicial desta terça-feira, o deputado Luiz Paulo falou sobre as medidas necessárias para amenizar a crise hídrica no Estado. Primeiro, diminuir os lançamentos de esgoto no Rio Paraíba do Sul, principalmente de Barra do Piraí para cima, volta redonda, etc., que é Barra do Piraí, onde está a barragem. Diminuir as perdas da própria CELAE, que está na ordem de 40%, dá mais de 18 metros cúbicos por segundo de água. É um volume muito grande. Segundo, reflorestar toda a região onde estão os mananciais e também fazer com que os sistemas das mais diversas represas possam se comunicar entre si e que haja uma interação muito grande entre Rio e São Paulo, porque as nascentes do Rio Paraíba do Sul estão em São Paulo. Então, também tem que haver esse diálogo e as obras têm que falarem entre si. O deputado Jânio Mendes fez um apelo pela aprovação de uma emenda que eleva a comarca de Cabo Frio a especial. A medida permite a manutenção do juiz na cidade. A partir do momento em que a comarca de Cabo Frio passa a ser elevada em trança especial, o juiz do interior, ali da cidade de Cabo Frio, ele pode chegar à promoção na carreira ficando lá na cidade de Cabo Frio. Com isso, a gente permite um acompanhamento processual cada vez mais efetivo. A gente permite uma resposta mais eficaz do judiciário à necessidade da política de segurança, porque o juiz conhece a realidade da cidade, sabe da necessidade, da celeridade, da emissão de uma medida que retire de circulação um determinado criminoso. Além de que isso é um reconhecimento pelo tamanho e pela importância que tem a cidade de Cabo Frio. A comissão especial da Alerje vai elaborar um documento para entregar aos governos federal e estadual com sugestões de investimentos para os municípios impactados pela construção do Porto do Açú. O assunto foi tema de debate nesta terça-feira. Os municípios têm até o dia 30 de novembro para apresentar sugestões que devem entrar no relatório final da comissão especial do Porto do Açú. O prefeito de Itaúva quer a construção de uma nova rodovia na região. A estrada atual está desgastada pelo constante transporte de pedras para a construção do Porto do Açú. Nós temos uma pedreira que fornece muita pedra para a construção do Porto do Açú e essa estrada tem sido a cada dia deteriorada devido a centenas de caminhões que passam diariamente nela e junto a ela nós temos uma ponte também que estamos reformando com recursos próprios. Então são duas grandes demandas que nós necessitamos urgentemente de uma ajuda, seja do governo estadual ou do governo federal, que é a estrada de aproximadamente oito quilômetros de chão e uma ponte que liga a cidade a essa pedreira no interior de Itaúva. Já o prefeito de Cambuci disse que quer mais parceria com os governos para qualificar jovens e requalificar os que já trabalham na área. Segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, 60% da mão de obra do Porto do Açú vem de fora do estado. A gente também precisa muito de qualificar a mão de obra da nossa região para que essas pessoas possam trabalhar no Porto do Açú e todo o Norte e Noroeste ganhar com isso. A gente pretende reunir todos os 22 prefeitos e juntos reivindicarmos tanto o governo estadual como o governo federal para que a gente possa dar qualificação para os nossos jovens e requalificar as pessoas mais adultas. O representante da Prumo Logística, empresa que atua no setor de infraestrutura e logística e desenvolve o Porto do Açú, disse que a empresa implementou a rede de empregabilidade. O objetivo é que todas as empresas que estão se instalando no complexo, assim como os prestadores de serviço, utilizem este banco de dados para a contratação. O programa visa promover a sustentabilidade do empreendimento a partir da melhor gestão do fluxo de mão de obra. O Porto está passando por um novo momento, que é o momento de operação. Então a gente começa algumas desmobilizações das frentes de obra para também mudar um pouco o foco da mão de obra para a área de operações, mas continuaremos a ter sempre a implantação de novas indústrias na retroárea do Porto. A Prumo, inclusive, está desenvolvendo uma rede de empregabilidade que foi noticiada em alguns veículos de comunicação há pouco tempo atrás, que é justamente de forma a tentar minimizar os impactos dessas desmobilizações, criando bancos de... um banco único de dados e de recepção de currículos para que todas as empresas que estejam dentro do complexo industrial do Porto do Açú tenham acesso a esses currículos e saibam que se está havendo uma desmobilização de uma área, outra empresa, outro fornecedor que está chegando para se mobilizar possa absorver aquela mão de obra de forma a minimizar os impactos. O deputado Roberto Henriques falou sobre os próximos passos da comissão. Fazer a conclusão, através de um relatório, de todas as ações que a comissão teve ao longo desse tempo, das suas seis audiências públicas. Depois, ao acatarmos as sugestões propostas nessa reunião, daquilo que servirão como embasamento para um relatório final e apresentação ao governo estadual, bem como ao governo federal, daquilo que tem que ser as medidas prioritárias a curto, a médio e a longo prazo para obras estruturantes, instalação de equipamentos comunitários, para o desenvolvimento de políticas públicas que garantam qualidade de vida numa região que está sendo, por demais, impactada pelos grandes e megas investimentos portuários do norte e do noroeste fluminense. A comissão de Constituição e Justiça discutiu 31 projetos de lei nesta terça-feira. Entre os projetos aprovados, que agora seguem para a votação em plenário, um de autoria da deputada enfermeira Rejane. A comissão entendeu que é constitucional a proposta da parlamentar que estabelece a divulgação da lista dos inscritos em programas habitacionais no Estado. Uma iniciativa bastante feliz, porque ela vem da transparência nesses cadastros, e toda a iniciativa que vise criar essa transparência é bom. É bom para o Estado e é bom para aqueles que estão almejando esse programa. Por isso, o meu voto, ainda não na análise do mérito, apesar de achar o mérito bom, mas também pela constitucionalidade. Outra ideia que recebeu apoio foi a da deputada Inês Pandeló, que cria uma campanha educativa de conscientização para o combate ao assédio sexual em transportes públicos. Este é um tema que a gente vê constantemente nos jornais. Já existe até lei aprovada por essa casa, destinando vagões especiais para o transporte das mulheres. Mas há outros transportes, existem barcas, existem os ônibus, existem as vans, enfim. Então ela pretende cada vez mais chamar atenção sobre esse fato, porque é constante as mulheres serem molestadas no transporte público. E isso é inadmissível. O projeto do deputado Atila Nunes, que criou o programa de fiscalização dos serviços públicos essenciais, também recebeu parecer favorável. Serviços essenciais, prestação desses serviços, tanto na segurança pública, a educação, a CEDAI, os nossos hospitais, quantas vezes nós somos surpreendidos pela mídia, seja televisão, os jornais, que não estão funcionando e cai no governo e quem paga a conta, na verdade, é a população. Nós temos que buscar mecanismos para andar na frente, para fazer esses serviços funcionarem. Então o Poder Legislativo, mais uma vez, dá a sua contribuição através do experiente deputado Atila Nunes, o nosso decano. Todo o mecanismo de controle, todo o mecanismo de fiscalização, ele é bem-vindo, ele é aceito nessa casa. Aprovada ainda a proposta da deputada Rosângela Gomes, que inclui no calendário turístico oficial do Estado uma homenagem às tradições nordestinas. O PL 3205 de 2014, a deputada Rosângela Gomes, inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da tradição nordestina. A ser comemorada, inclusive, ali naquele espaço belíssimo em São Cristóvão. Eu acho que é muito importante, nós passamos agora um período da eleição, onde o país se dividiu, e principalmente o Sul, Norte, Nordeste. Tivemos alguns ataques, inclusive, nas redes sociais. Eu acho que vem a calhar e é bom. O Rio de Janeiro sempre recebeu pessoas de outros estados aqui, de coração aberto, de braços abertos, como Cristo Redentor, acho que vem. E a deputada está de parabéns, já deu o parecer favorável. A gente precisa reconhecer aqui que o Nordestino também ajudou a construir o Estado do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, foi realizada a segunda sessão legislativa do Parlamento Juvenil. Os jovens deputados se reuniram para apresentar e defender projetos de lei desenvolvidos por eles. A ida até a tribuna foi um momento de agradecimento e exposição dos planejamentos para esta semana de trabalho no Parlamento Juvenil. Os jovens deputados falaram sobre a situação dos municípios em que vivem e apresentaram os projetos de lei que irão defender nos próximos dias. Vinícius Fonseca é de Carapé-Bus e luta contra o bullying. Para ele, é necessário a presença de psicólogos nas escolas para orientar alunos e responsáveis. Essa interação entre a família e o acompanhamento psicológico que eu acho que é necessário para que esse agressor mude esse quadro e a vítima pare de sofrer, que deve ser implantado nas escolas e acabar de vez com o bullying. 31% dos jovens do Brasil sofrem bullying. Não é um número muito grande, mas tende a aumentar. E um dos efeitos colaterais do bullying é o suicídio. E a maioria das pessoas que cometem suicídio no Brasil, que é estimativa de 28 pessoas por dia, a maioria são jovens. Esses jovens sofreram bullying. Outro projeto defendido durante a sessão foi do parlamentar juvenil de Bom Jardim. José Pedro propõe aumento do número de dias da licença paternidade para os servidores públicos. Na nossa Constituição, a licença só está mais para a mulher. O homem não entra. O homem só tem cinco dias. Em 1940, que era essa lei de 1940, não sofreu nenhuma alteração até os dias atuais, a mulher tinha o parto normal. Hoje ela já passa por cesariana. É muito mais delicado do caso hoje da mulher. Então, o acompanhamento do marido, nesse momento, é fundamental. Cinco dias são muito poucos. A realidade, temos que colocar 15 dias. Os jovens também defenderam propostas ligadas à saúde. Entre eles está o de Paloma Costa, de Arraial do Cabo. Ela falou da importância de existir um projeto de prevenção contra a obesidade e a diabetes nas escolas públicas. Eu procuro a prevenção da diabetes e da obesidade em alimentação, exames adequados no ato da matrícula. E também o que eu costumo dizer é que na prevenção no ato da matrícula sai bem mais barato para o Estado do que uma internação, os medicamentos, que quando a gente adquire a obesidade e a diabetes, a gente acaba que a gente gasta muito mais do que a prevenção. Tem muita coisa legal, tem muita coisa que representa um anseio local do município ou da região. Tem outros projetos que já conseguem pensar todo o Rio de Janeiro. Mas é bacana essa expectativa, essa emoção, discursando, falando para os colegas pela primeira vez. É um saldo bacana. Muita gente preparou o discurso, outros indo no improviso, alguns apenas fazendo uma saudação, mas todos com grande expectativa e principalmente já vendendo o seu peixe, falando dos seus projetos de lei, até porque amanhã começam os trabalhos nas comissões da casa. O Jornal da Alerje fica por aqui, mas você pode acompanhar a programação também pelo nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo fluminense. O Jornal da Alerje, o canal do povo fluminense.